O 27º Batalhão, uma equipe do 27º Batalhão lá de Senador Canedo, fez a prisão desse suspeito que tem 19 anos. Ele foi preso no momento em que chegava na casa de familiares, ali no Jardim Canedo 3, na cidade de Senador Canedo. Logo depois ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde no depoimento ele contou detalhes por que teria assassinado o avô de 84 anos, o Severino Inácio. Ele disse o seguinte, se vê, que na semana passada a vítima foi até o Pará visitar familiares e de repente saiu uma conversa de que ele teria molestado a neta de apenas 12 anos. O Severino então, de imediato, voltou para Senador Canedo ainda no domingo. Em seguida, esse suspeito de ter cometido o assassinato veio também até Senador Canedo e ontem ele concretizou o crime. Ele foi até a casa da vítima e com um diálogo com a vítima, ele acabou pegando um facão e decepando a cabeça deste aposentado de 84 anos. Em seguida, ele pegou um motorista por aplicativo, um serviço de motorista por aplicativo, colocou a cabeça dentro de um saco plástico e com a desculpa de que naquele saco estaria um animal morto, ele pediu que parasse perto de um córrego, ali no Jardim Canedo 3, para que ele jogasse esse saco dentro desse córrego. E hoje, ele foi localizado à cabeça desta vítima, infelizmente, uma descrição, uma história muito macabra. Mas o que chama a atenção em toda essa história também, foi com a rapidez de como a polícia chegou até o suspeito. E quem vai dar esses detalhes para a gente, e mostra também como a polícia está bem preparada aqui no estado de Goiás, é o Tenente Coronel Matos, que é do 27º Batalhão, que vai falar o que aconteceu naquele momento, quando os policiais chegaram e acharam estranho toda aquela cena de crime. Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite, Silvier. Como você bem disse, os policiais chegaram ao local e encontraram uma situação que não condizia com a cena do jeito que foi visto. Não havia porta forçada, não havia os móveis bagunçados, o que levava a crer que a vítima permitiu a entrada do criminoso. A partir desse momento, começou-se a ventilar que poderia ser uma pessoa da família. Posteriormente, uma pessoa da família, que estava do lado de fora, tocou nesse assunto. O policial que estava no local, juntamente com o nosso serviço de inteligência, o policial Sargento Alminho, já começou a ficar desconfiado, pegou o telefone de um familiar lá no Pará e fez o contato telefônico. A pessoa passou os detalhes, falou inclusive que esse rapaz estaria vindo para cá, que ele ficou muito revoltado com isso. E aí, a partir desse momento, começamos a procurar por esse indivíduo. E fomos localizá-lo hoje de manhã, às 8 horas da manhã, quando ele estava saindo de uma residência de um parente. E ele confirmou tudo em depoimento. Silvier, a Silvier quer fazer uma pergunta para o senhor. Douglas, na verdade, é o seguinte, meu irmão. Esse menino demonstra algum sinal de distúrbio mental? Porque tudo bem, vamos pensar, ah, não sei o quê, porque se tivesse esquizofrenia, convive ali. Não, ele não demonstrou nenhum sinal de distúrbio mental, ele ficou tranquilo. No momento em que ele foi localizado pelos policiais militares, demonstrou frieza. E quando o policial o indagou sobre a situação, ele admitiu de imediato, não negou. E, inclusive, indicou o local onde teria jogado a cabeça do avô. Ou seja, Douglas, é sinal de psicopatia mesmo, né? Não entendi. Douglas, é para você, é com você. É um psicopata, totalmente. Tem os sinais de psicopata completamente. Nós achamos até estranho a frieza dele ao confessar o crime. Em dados momentos, parecia que era uma coisa absolutamente normal o que ele tinha feito. Os policiais agiram a partir do momento em que começaram a ter as desconfianças do que tinha acontecido, né? Com perspicácia, com inteligência, e conseguiram chegar ao autor do crime num tempo muito rápido, né? Haja vista que o crime aconteceu ontem, por volta de seis horas da tarde, oito horas da manhã, o elemento já estava detido. Exatamente. Se eu ver aí, como você disse, é psicopatia mesmo. Porque, segundo informações que nós temos do 27º Batalhão, no momento em que a vítima foi encontrada por um vizinho, no momento em que ele chamou os familiares, inclusive o filho da vítima e o neto, eles chegaram lá e ele ficou bastante tranquilo diante daquela situação, daquela brutalidade de como o avô teria sido morto. Não levantou nenhuma suspeita, aparentemente, mas desconfiança. E tudo foi muito bem premeditado, né, Coronel? Com toda certeza, né? Ele aguardou um momento em que a vítima estivesse sozinha, né, para levar em tento o crime que ele planejou. Acreditamos que agora, com os dados que foram coletados pela Polícia Militar, né, que tomou conta da situação do início ao fim e fez a entrega na Polícia Civil, penso eu que ele vai ficar muito tempo ainda preso. Coronel Matos, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. O Coronel que gentilmente, né, esperou a gente aqui para poder dar esses detalhes a respeito da prisão deste suspeito de 19 anos, que agiu com uma grande frieza, né, Silvier? E como a gente disse, nenhum crime justifica o outro, né? Esse rapaz veio lá do Pará, logo que o avô saiu do Pará com destino a senador Canedo, já veio com a intenção de matá-lo, escondeu um facão na cintura, entrou dentro da casa com maior tranquilidade, inclusive, no depoimento, ele fala que chegou aí no banheiro para analisar como iria matar a vítima e logo em seguida ele acabou concluindo esse crime brutal lá em Senador Canedo e acabou sendo preso hoje pela manhã.